Ontem, domingo, ontem à tarde, nós vimos um pronunciamento do ministro Mandetta e seus auxiliares, que mais uma vez levou a gente a admirá-lo. Ele é uma pessoa brilhante, inteligente, e quando ele fala, ele fala muito bem. A questão agora é detalhes. Aquele de uma bela palestra, que ele não precisaria ter abordado. Falando mal da China, dando a entender que a China tem problemas, porque é um país de esquerda. Bem, ditadura sempre tem problemas, né? É um país com um partido único, com certeza, tem dificuldades para se manifestar com liberdade. No Brasil, nós já passamos por isso, uma democracia militar camuflada, quer dizer, uma ditadura. Algumas ditaduras, o Brasil é especialista em ditaduras. Mas o Brasil também é um país que tem o Itamaraty, tem, vamos dizer assim, tem uma tradição diplomática que pode se perder, né? E isso é ruim, porque nós estamos precisando de todo mundo. O Brasil precisa de todo mundo. O mundo precisa de solidariedade. Se alguém é culpado ou não, o julgamento será feito pela história. O resto da eternidade, esse problema do coronavírus será analisado, discutido, dissecado. Terá, vamos dizer assim, orientações adequadas, né? Isso vem do mundo inteiro. Nos Estados Unidos, por exemplo, o CDC, eu acho que é a sigla aí, né? É, dá um show agora. Agora que o Trump não atrapalhou. A gente não deve esquecer que qualquer democracia, se o governante, o sistema presidencialista, ele mandar no judiciário, na Câmara de Deputados e no Senado, na prática, aquele país estará sob uma ditadura. E Donald Trump deitou e rolou com essa situação. Agora a onda começa a virar, porque também ele mostrou uma personalidade doentia, que diz respeito total e absoluto por outras nações. Os curdos que o digam, a Síria, lá aquela região toda. Então, diplomacia. Eu acho que no Brasil nós estamos praticando uma diplomacia. A troca de que, gente? Nós não precisamos disso. Ao contrário, o Brasil deseja, quer investimentos. E a China, nesse aspecto, tem sido muito camarada com o Brasil. Comprado tudo que o Brasil, o agronegócio, encontrou o paraíso na China. Os Estados Unidos é um competidor do Brasil. E a China, para sustentar a população gigantesca que tem, ela não pode desprezar um país como o Brasil. Então, gente, vamos usar a diplomacia. Vamos convencer nossas lideranças, nosso presidente da República, seus funcionários, todo mundo, que a diplomacia é importante. Principalmente de um país do tamanho do Brasil e com a importância que o Brasil tem. Está na hora da gente ser e exercer a diplomacia. Está na hora da gente ser e exercer a diplomacia. Está na hora da gente ser e exercer a diplomacia.